Olá, tudo bem? Sabia que agora você pode fazer o seu mapa astral? Eu vou deixar o link aqui na descrição ou nessa imagem aí, o link do mapa astral, você vai entrar lá, vai fazer o seu pagamento e nós entraremos em contato com você para você estar criando o seu mapa astral e saber tudo da sua vida, todas as informações, passado, presente, futuro e até mesmo vidas passadas. Clica aí e vem fazer o seu mapa. O vidente Rodrigo Tudor faz novas previsões e revelações e impacta o mundo com tudo o que revelou. Eu vou rodar o vídeo, deixarei o canal do Rodrigo Tudor na descrição, que hoje é um dos maiores místicos e sensitivos do país. Peço que assistam até o final e que prestem muita atenção em tudo o que o vidente revelou e roda o vídeo. É, então as previsões, parece que essas previsões ruins, elas vão, se vocês já notaram, vai reacontecendo, essas eventualidades, então a gente vai ter isso, a gente vai ter atentados novamente nos Estados Unidos, mas tudo, como eu disse, causado pela mão do homem. Sim, e Rodrigo? Pessoais. Sim, o que você falou? Não entendi, pessoais? Tudo causado pela mão do homem, essas coisas. Atentados terroristas, tiroteios, isso que vai intensificar num momento que o mundo está muito perturbado, a gente está cercado por uma carga muito negativa. Você vê as mudanças climáticas, né? Aqui em Belo Horizonte, outro dia, deu quase um grau, gelado, tudo está muito esquisito. Então isso aí é o universo, é a natureza reagindo. Entendi, é isso que eu ia te perguntar. Eu ia te falar um negócio, deixa eu lembrar aqui. Tá bom, tá. Tá, não, eu ia te falar, ah, lembrei. Você acha que no Brasil corre o risco de algum dia nós termos atentados terrorísticos ou não? A gente está livre disso. Ah, o povo brasileiro é muito querido, né? Aqui não, aqui eu não vejo, não. Eu pergunto exatamente por isso, a gente recebe tudo quanto é tipo de pessoas, né? Muito querido, o pessoal, eu acho assim, eu sou cidadão italiano também, você sabe disso, e assim, eu não vejo país tão maravilhoso como o Brasil. Eu tive uma coincidência que eu estava chegando de um atendimento que eu fui fazer numa cidade, aí eu estava chegando com um pessoal que estava vindo da Uncânia, né? Pessoal, esqueci, me falhou o nome agora, Exilados de Guerra. E assim, foram tão bem recebidos, né? A polícia militar aqui de Belo Horizonte, que é uma polícia maravilhosa, civil também, mas a militar conduziu a chegada desses rapazes, dessas famílias, né? Então foram tão recebidos aqui em Belo Horizonte, são tão bem recebidos, então é um país que ele precisa que as pessoas se unam e param de brincar. E eu já falei que o Brasil, a gente que é esotérico, espiritualista, a gente sabe que isso aqui é o celeiro do terceiro milênio. Lá na frente, não é agora, vamos colocar 100 anos, vamos começar mesmo as profecias da Bíblia, aquela coisa toda, uns poucos lugares que vão salvar vai ser o Brasil. Pela posição geográfica, pela energia, é diferente, né? Por isso que os gringos gostam daqui. Então eu não vejo nesse sentido, tá? Nada. O que me preocupa é algum pequeno, médio conflito envolvendo a Amazônia, né? A Amazônia precisa ser melhor cuidada, melhor policiada, aquilo ali é o nosso pulmão, o pulmão do mundo, né? Obviamente é uma coisa que já vem comprometida há muitos anos, né? Mas precisa, porque aquilo ali, se começar conflito, vai ser ali. Sim, até queria emendar já o que você falou da Amazônia. O negócio da cidade perdida, ela é balela, Rodrigo, ou não? Você conseguiu puxar alguma coisa na espiritualidade? Acho que é Ratanabá, lá. É uma cidade perdida que diz que existe na Amazônia? Sim, existe, sim, sim. Isso aí é fato, é histórico, né? Não é nenhum vidente que está prevendo isso. Existe, é notório, a gente tem escrito sobre isso. E existem grupos de fraternidades que estudam, né? E isso existe, sim, claro. Ali, eu costumo dizer que a Amazônia, ela tem a cura para absolutamente todo tipo de mal. É maravilhoso. Então, é que essa semana falaram aí que tem uma cidade lá com milhões de anos, antes mesmo até da raça humana existir, já existia essa cidade aí e tal. Eu acredito. Eu acredito, mas nem tudo vem a público, né? Muitas coisas são escondidas, mas eu acredito muito, porque ali tem... Eu já tive a oportunidade de fazer um fan tour lá e eu, não sei, a energia dali é bem, bem, bem forte. Cavoclos, várias divindades, né? Ali é uma coisa muito forte. É quase que um planeta dentro do outro planeta, né? É quase um planeta, né? Como a gente tem aqui a cidade... Essas cidades históricas que têm um grande fluxo de energia, a Amazônia é como se fosse, assim, um bilhão de vezes esse fluxo de energia, né? Mas a gente tem aqui a... Aliás, eu vou falar aqui porque tu acha que eu estava em Brasília e eu achei que eu estava lá. A gente tem uma cidadezinha chamada Valparaíso, não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar. Lá a gente tem alguns... A gente tem, não, né? Eu vou uma vez e nunca, né? Mas eu vou algumas vezes, quando dá. E lá tem essa cidade de Estilo Apavó, o Paraíso, que lá tem as manifestações reais, os extras, terrenos, né? Da vida fora aqui da Terra. Então, assim, eu já vi essas manifestações extraterrenas. Então, eu sei que existe. Eu já vi. Então, eu acredito muito. E nessa aldeia, nesse grupo espírita, o pessoal até brinca, que eles falam que eu tenho uma coisa extraterrena e eu vejo com muito orgulho, até por causa da minha terça. Eles falam que eu tenho essa questão que tem, eu acredito sim. Porque a minha paranormalidade, ela sempre veio da terceira visão, nunca fiz cirurgias plásticas, mas vocês podem ver que tem alguma coisa extraterrena em mim. Alguns seguidores já falaram aqui, eu vejo, eu dou risada. Porque é verdade, eu tenho essa conexão extraterrena. Coisa que grandes estrelas têm aí, uma delas era o Michael Jackson, né? Que tinha essa coisa extraterrena. Com certeza. Nós nos demos tão bem, né? Oi, não entendi. Por isso que... Por isso que nós nos demos tão bem, né? Sim. Essa cidade, acho que é aqui no estado de São Paulo, né? Não, é Valparaíso, ela é pertinho de Brasília. Eu sei que eu vou em Brasília, quando eu tenho um tempinho, a gente vai pra lá de carro. Ah, é que a gente tem uma cidade aqui no estado de São Paulo com o mesmo nome, mas no Brasil tem dessas, né? É, tem dessas. Mas essa aí, ela é, como eu vou te dizer, ela é, eu diria que todo místico conhece. Entendi. Não misturando as boas, tá? Que o público tem que ouvir e entender. Lembra muito Abadiane, que é uma cidade incrível, mesmo com as eventualidades ocorridas lá pela mão do homem. É uma cidade de um povo muito querido, de um religião muito, muito forte. Conheço pessoas que foram curadas de câncer, de tudo. Você imaginava Abadiane. Sim, é Valparaíso de Goiás aqui, ó. Isso. Sim, sim. Eu sei porque eu acabo de atender a falar, a gente vai precisar pra emendar um dia lá, pelo menos. Ô, Rodrigo, você acredita em extraterrestre? Sem dúvida, eu já vi a vida, acredito no mundo espiritual. Acredito que há uma continuação. Tenho certeza disso, né? Porque os contatos espirituais que eu tive são muito fortes, né? E, claro que tem outras vidas, né? Só que eu acho que quando isso começa a vir à tona, vai chocar muitas pessoas, né? Então, eu acho que eles são seres muito mais evoluídos que a gente. Então, não vai ser pra agora, né? Mais uma previsão que nós vamos... Não vamos estar aqui. Olha o seguidor, o Hilton, respondendo. Fora em Goiás, né? Porque pertinho lá de Brasília. Sim, só pra falar aqui, Rodrigo. Juntando todos os canais, já estamos com mais de 4 mil pessoas assistindo as previsões, tá? Obrigado, Turcão, gente. Um recorde aí. Rodrigo, eu queria emendar aí no assunto. Eu sei que você deu uma pincelada. Morte de apresentador ou apresentadora. A gente vai ter algum aí desses que param o Brasil também? Vai, Carlos. Infelizmente. Já não é de hoje que você vem falando, né? Ah, é muito ruim, né? Porque... É, mas são coisas que acontecem. Mas vai sim. Infelizmente. Do Gugu, eu lembro que você previu e depois acabou vindo acontecer. E vi, tentei alertar ele, mandei mensagem, falei pra sites. Tem tudo aí pelas internets da vida. Foi uma tragédia, né? E, Rodrigo, essa que tá pra acontecer, eu sei que você não gosta de falar muito, mas é esses que param o Brasil também ou é esses apresentadores do jornalzinho do interior? Não desmerecendo. Quando eu faço previsões de luto, porque existem pessoas que ficam falando Ah, tá, tá, vai morrer tal. Gente, todo mundo pode morrer. Não é isso. Quando eu chego a pautar previsões de luto, é que vai parar. É, vai parar. É todas as televisões descobrindo. É, todo mundo em comoção. Vai parar. Tá? E é homem. Não é mulher, não. Então, vamos ser claros que já que vocês estão... Né? Vocês querem as respostas. Nem tudo eu posso falar. Porque... Bom, amigos, deixe seu like, inscreva-se nesse canal, inscrevam-se no canal do Rodrigo Tudor, que sempre ajuda muito, né? No crescimento do canal. E até a próxima. Tchau, tchau. É conhecido nacionalmente e internacionalmente, inclusive já foi citado no Guinness Book, o livro dos recordes. Vidente Rodrigo Tudor, um dos maiores nomes do misticismo brasileiro. Faça já a sua consulta.